Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa, o horário mais aguardado por milhões de pessoas no mundo inteiro inclusive, muito especialmente, né, por aquelas que não gostam do programa, que eu acho maravilhoso, né é isso, boa noite Bob Furuia, boa noite, vale o bem, o Bob Furuia que me conhece há mais tempo aqui da turma sabe que eu tenho uma frase que eu já dizia lá atrás, né, quando eu comecei a trabalhar junto Bob Furuia, o ódio é muito mais fiel do que o amor eu aprendi isso em 2014 2014, quando eu falo assim, olha, você fala algumas coisas no programa, fiquem tranquilos o ódio é mais fiel do que o amor, o amor de vez em quando o Bob Furuia dá uma distraída normal, né, dá uma escorregada, dá uma olhadinha do lado agora o ódio não, o ódio é fixo, o ódio fica de, ai, eu odeio você, todo dia eu quero odiar você todo dia eu quero odiar você, todo dia eu quero odiar você e aí as pessoas ficam de anda, de anda, de anda, de anda que pra mim é uma coisa absolutamente incompreensível, né porque eu, assim, tem um monte de páginas que eu acho detestável mas eu não fico, né, eu vou perder meu tempo com gente que eu detesto eu, hein mas sabe o que é? é que quero empreender alguma coisa, né milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio mas você pode fazer também pelas redes sociais sempre em rádio, Band News FM ou no aplicativo Band Rádio se perdeu meu filho, vai à minha página na internet www.reinaldozevedo.com.br e também na nossa página na rádio queridos este programa tem várias razões de ser ali, laterais e tal mas ela tem uma razão central que é um pouco a razão central da minha presença no debate público né acabou se constituindo que é defender o que eu chamo de Estado Democrático e de Direito eu não digo Estado Democrático de Direito porque são coisas diferentes em tese você pode ter um Estado Democrático que fosse baseado apenas nos costumes e nas tradições em tese desconheço não precisava ser de Direito quer dizer, não precisava estar na lei basta ter os consensos estabelecidos e também existe isso existe mesmo o Estado de Direito isto é está tudo religido no papel mas é uma ditadura não é democrática vale a regra da ditadura costuma também dar errado porque a ditadura tem lá suas regras ditatoriais e às vezes nem ela segue porque né a cúpula que se locupleta de uma ditadura às vezes se desentende também então o Estado tem que ser democrático ele tem que representar a vontade da maioria e ao mesmo tempo preservar os direitos da minoria se não é democracia e tem que ser de Direito as regras tem que funcionar né ah Reinaldo mas você quer ver um Estado democrático você quer ver uma coisa democrática que não é de Direito o jogo de pelada jogo de pelada está ali todo mundo se entende mais ou menos mas as regras eu vou olhar o bem nunca são muito claras o Bob olhou com uma cara de estranheza é não é que as regras nunca são muito claras Bob sabe quando você joga pelada com dois chinelos aí passa em cima do chinelo é gol não é gol é sei lá o que é gol não é gol passou por cima do chinelo não foi por cima foi ah não mas metade foi por cima pois é mas raspou a trava e entrou entendeu e aí você vai estabelecendo consensos na hora claro tem sempre o chefe da porra da zona toda desculpa sempre o que manda na coisa toda que acaba a vontade acaba triunfando mas você vai organizando ali né falta quando é falta como não tem juiz na pelada quando é falta não é falta não não é não não tá bom aí vem o outro deixa disso não é falta tá bom então vai né é meio democrático as pessoas se entendem mas não é de direito não tem regra né é impedimento não tem pode ficar na manhã então né agora o Estado tem que ser democrático e de direito e o Brasil tá mal disso iniciou-se em 2014 uma cruzada de combate à corrupção e sempre que alguém decidir combater a corrupção no Brasil estará fazendo em tese uma coisa boa porque de fato há muitos corruptos por aqui né sem regras claras ou não sei o que você terá corruptos no mundo inteiro algumas culturas são mais suscetíveis outras menos a depender do seu histórico e da sua história de disciplina e de adequação às regras enfim mas sim há muitos corruptos no Brasil e combater a corrupção é uma necessidade essa é uma das atribuições do Ministério Público Federal do Ministério Público né qualquer esfera né é mas é preciso fazê-lo segundo as regras do jogo não é segredo pra ninguém que eu acho desde 2014 quando ela foi criada que a Lava Jato desrespeita as regras do devido processo legal e do Estado Democrático e de Direito e a minha pregação desde sempre tem sido a seguinte isto ao invés porque ao invés mesmo é o contrário isto ao invés de contribuir para o combate à corrupção acaba criando formas novas de corrupção mas se você tem um método destrambelhado de combater a corrupção você ajuda a destruir a economia em vez de melhorar o país e foi o que aconteceu se não destruir a economia não é o único fator mas prejudicou enormemente a economia né e neste sentido tem um livro que é obrigatório né que se chama O Espetáculo da Corrupção Momento Cultural do advogado Valfredo Vard e o subtítulo do livro é muito bom que é assim como a corrupção e o método e o modo de combatê-lo estão destruindo o país que você não pode aplicar remédios que matem o paciente isso é um clichê absolutamente verdadeiro sim é possível você exterminar a doença de um corpo vá direto para o ponto mate o corpo naquele corpo a doença não prosperará mais né e isso aconteceu agressões permanentes ao devido processo legal que vão pegando todo mundo eu mesmo fui vítima fui vítima de um vazamento absurdo como a fonte que não tinha nada o vazamento é público não tem absolutamente nada de legal de impróprio de suspeito de nada 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 o que tinha ali era uma conversa privada em que eu falei mal de uma reportagem da Veja e o meu blog era hospedado na Veja quem vazou queria me tirar da Veja conseguiu perdi dois empregos por causa daquilo porque o ambiente como se eu tivesse feito algo de legal uma conversa pública o que tem de legal lá falei mal dessa reportagem se tem um poeta com uma fonte com que eu nunca estive pessoalmente e aí ela fiquei na marca da Lava Jato fiquei na marca da Lava Jato fiquei na marca da Lava Jato o tempo todo é rede social twitter não sei o que pá no reinado pá no reinado quando a Lava Jato estava junto com o bolsonarismo então aí virou um inferno agora eles estão separados o humorismo é uma coisa o bolsonarismo é outra mas já estiveram juntos muito bem eu ontem afirmei que eu ia fazer uma revelação na minha coluna da folha fiz nessa altura muita gente deve estar sabendo sim eu vou trazer a questão aqui que ela é central para mim o Deltan Dallagnol ex-coordenador da Lava Jato resolveu me processar por danos morais até aí ele tem todo o direito o procurador pode recorrer à justiça ele achou que algumas coisas que eu escrevi a respeito dele iam além do direito à liberdade de expressão eu acho que não ele acha que sim tá bom recorra à justiça sempre observando que o Deltan Dallagnol é a pessoa que mais usa e a meu ver abusa da chamada liberdade de expressão porque o Deltan Dallagnol tem poder de polícia eu não tenho o Deltan Dallagnol tem poder de investigação eu não tenho o Deltan Dallagnol pode pedir cadeia para as pessoas eu não posso portanto ele não é um qualquer ele é um homem de estado aliás a reforma administrativa que vem por aí cria as carreiras de estado intocáveis e o ministério público está entre elas a reforma administrativa vai pegar professor pobre e policial pobre mas não vai pegar promotor e procurador e juiz etc e isso vai dar trabalho se vai dar trabalho quando eu vejo essas gente ah é a reforma administrativa eu falo ah isso vai dar trabalho necessária é necessária mas qual reforma será que pode o judiciário ficar intocado o ministério público ficar intocado os militares ficar intocados e nós vamos fazer reforma administrativa em cima de pobre de servidor pobre de professor que mora longe na periferia ganhar pouco não teria como cobrar livro mas isso vai ser para outra hora vamos voltar ao Deltan ele é homem de estado eu não sou há dias comentando uma decisão do Dias Toffoli presidente do Supremo ele disse com todas as letras que a decisão do presidente do Supremo era colaborava com o crime organizado liberdade de expressão e o Celso de Mello em dois despachos disse liberdade de expressão eu entendo que alguém que pode investigar os outros e pedir cadeia para os outros participar de mandados de busca e apreensão que é sempre intimidador intimidatório eu entendo que essa pessoa a liberdade de expressão dela é diferente da minha eu não posso mandar ninguém para a cadeia pedir cadeia para ninguém investigar ninguém eu não tenho poder de polícia bom mas de qualquer modo eu fiz as minhas críticas ao Deltan ele não gostou resolveu entrar na justiça eu já vou falar a que justiça ele recorreu porque tem o que eu considero aí um truque mas o ponto importantíssimo não é esse ele escolheu um caminho judicial que empurrou a decisão para uma vara do antigo juizado de pequenas causas que eu chamo justiça especial juizado especial em que a juíza é a doutora Sibeli Lustosa que deu ganho para ele quer que eu pague a ele uma indenização de 35 mil ou 35k porque eu lembro que naquelas conversas reveladas pelo Intercept Brasil eles chamam mil reais de k quando ele fica falando de palestras que ele vai fazer e de como ele está ganhando dinheiro dando palestras ele fala k moderno mil reais é moderno então eu tenho que pagar 35k para o Dalanão segundo a doutora Sibeli Lustosa ela concordou com a argumentação dele até aí vocês dirão e daí Reinaldo processo judicial as pessoas ganham ou perdem é verdade só que a doutora Sibeli Lustosa é casada com Daniel Rosman Coimbra que é colega e amigo de Deltan Danaiolis trabalham juntos na Câmara Criminal do Ministério Público da Procuradoria da República do Paraná eu até mandei aí não sei se vocês têm eu mandei ali uma espécie de organograma agora sim estão aí né está ali o coordenador né o Rosman e o Deltan Danaiol no grupo de combate ao crime são amigos são colegas de trabalho aí a coisa não me parece vou recorrer já vou explicar o problema é o seguinte o inciso primeiro do artigo 145 do Código de Processo Civil diz aspas a suspeição do juiz quando amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados claro você pode dizer ah não mas o que é um amigo íntimo me parece que há intimidade o bastante entre pessoas que trabalham juntas há muito tempo no mesmo setor na mesma área na mesma profissão debaixo do mesmo teto a menos que você alegre não tem intimidade nenhuma com a minha mulher eu tenho um amigo que quando ele fala com a mulher dele muitas vezes eu estou perto ele diz para ela ok ok tchau um abraço eu digo opa e ela chama ele pelo sobrenome sei lá deve ser gostoso hein Bob Furui todo dia parece que você está conhecendo a pessoa é bom eu não vou me manifestar não eu me complico com essas coisas eu me complico o distanciamento crítico assim eu chamo pelo sobrenome diz um abraço uma coisa fria fria com distanciamento crítico né muito bem você pode alegar não não sou íntimo da minha mulher nem sou íntimo do meu amigo nem sou íntimo do meu parceiro de trabalho eu só acho que não pega bem mas aí é o seguinte trata-se de uma questão que diz respeito à liberdade de expressão se diz respeito à liberdade de expressão eu estou lidando com um direito garantido pela Constituição artigo 5º da Constituição né em certa medida secundariamente o artigo 220 isso não é pequena causa isso é uma questão constitucional como questão constitucional sempre foi aquela que o Deltan alegou para falar o que bem entendeu e como foi a Constituição que Celso de Mello apelou para dar duas liminares impedindo que o Deltan fosse julgado no Conselho Nacional do Ministério Público com base na defesa da liberdade de expressão não foi Tribunal de Pequenas Causas foi o STF por que que para mim é Tribunal de Pequenas Causas e para o Deltan é o STF por que que para o Deltan é o Celso de Mello e para mim é a Cybele Lustosa eu explico por que porque uma causa que saia dessa desse Juizado Especial tem uma tramitação diferente se ele fosse para a Justiça comum teria a eventual condenação em primeira instância eu poderia primeiro se apela para a primeira instância se não dá certo você vai para o Tribunal de Justiça depois você apela de novo para o Tribunal de Justiça com embargos e não sei o que você vai ao STJ eventualmente não dando certo STF o que que acontece com esse Juizado Especial e o Deltan sabe disso eu eu me pergunto se não há uma espécie de armadilha no Juizado Especial não tem essa tramitação o Juizado Especial é assim vai no Juizado Especial ou há uma audiência de conciliação com uma juíza leiga como houve juíza leiga gente que não é da Justiça que presta ali serviço para a Justiça conciliação interesse conciliação não tem tá bom vamos lá uma juíza leiga redigiu o texto a juíza doutora Sibela Lustosa que é uma juíza de direito homologou é isso aí eu vou recorrer mas vai ser o Tribunal de Justiça não eu vou para uma Câmara Recursal que é formada por juízes de primeira instância do Paraná em princípio colegas da juíza Sibela Lustosa que vão avaliar esse meu recurso não dando certo tem que ir direto para o STF porque é considerar pequena causa e o STF às vezes diz não, mas pequena causa está vindo do STF não imagina e pronto e lá fui eu se for assim pagar 35k para o Deltan Dallagnol porque ele não gostou de algumas coisas que eu escrevi a respeito dele ah, mas que coisa não, nem vem ao caso nem vem ao caso sabe por que não vem ao caso? o problema aqui é de tramitação o problema aqui é de suspeição de juiz é de escolher um caminho que é intimidatório é intimidação da imprensa desculpe é assim que eu leio aí alguém pode dizer ah, Reinaldo você é o único que foi processado pela Lava Jato sim, mas isso me parece ser o problema porque eu sou dos poucos que critica abertamente a Lava Jato ou vocês quereriam que o Deltan Dallagnol fosse processar quem fala bem dele não será o Ovalho Bene como disse Rosa Luxemburgo a liberdade é e será sempre a liberdade de quem discorda de nós momento cultural a liberdade de quem concorda com a gente não testa liberdade nenhuma nossa você citou uma comunista citem mas nesse momento ela estava contestando o Lênin ninguém menos descontente com o encaminhamento que o Lênin estava dando ao movimento operário da Alemanha o comunismo de maneira geral e da própria União Soviética do que viria a ser União Soviética a liberdade é e será sempre a liberdade de quem discorda nas ditaduras é possível concordar ou não é o que caracteriza a democracia não é a liberdade de concordar é a liberdade de discordar o que caracteriza a democracia não é haver governo porque ditaduras tem governo é haver oposição assim como regra o que caracteriza a democracia são as chamadas afirmações negativas os direitos negativos no seguinte sentido eu tenho o direito de dizer não eu tenho o direito de discordar eu tenho o direito de dissentir a democracia está na dissensão a democracia não está na concordância a democracia é o governo da vontade da maioria que necessariamente protege a expressão da minoria se não democracia não é os fascismos do século passado gozaram da aceitação da amplíssima maioria por um largo período e entre outros motivos eram fascismos porque esmagavam a divergência eliminavam a divergência ainda que com a concordância ativam silenciosa da maioria sim nós vamos recorrer não sei qual vai ser o resultado eu espero né que esse tipo de coisa não volte a se repetir no país eu não acho que a justiça deva se confundir com uma ação entre amigos ou com uma questão corporativa ah você acha que é isso digam vocês ainda que não seja não pode parecer ah você vai evocar o velho clichê da mulher de César vou como é mesmo a mulher de César não basta ser honesta ela tem de parecer honesta também porque o ser é uma imanência que diz respeito a questão privada ainda que uma pessoa seja pessoa pública seja extremamente honesta se parecer desonesta está dando um mau exemplo público e portanto está deseducando a rigor é preferível parecer honesto atenção não estou dizendo que é desejável o desejável é ser honesto e parecer honesto mas para a sociedade é mais pernóstico é mais pernóstico parecer desonesto e ser honesto é do que o contrário sabe por quê porque neste parecer vai a educação vai o exemplo público ah mas aí tem hipocrisia tem e quando for descoberta tem que ser denunciada agora a justiça não pode parecer e aí nós precisamos avaliar se é uma ação entre amigos e nem uma questão como a liberdade de expressão pode ser tratada num ambiente que julga pequenas causas e que em certa medida obsta o direito de defesa numa questão com essa gravidade eu nunca tratei de questões judiciais que me dizem respeito obviamente essa não é a única agora essa tem essa particularidade que me incomoda muito além do esforço óbvio de intimidar a crítica a meu juiz farei aqui e agora sim eu me dispo tanto quanto possível da condição de parte pra dizer o seguinte espero que tenha o melhor encaminhamento em defesa do estado de direito da democracia que é a minha causa desde sempre tá certo? acho muito feio isso que aconteceu e lá na minha página em todo lugar vocês encontram a certidão de casamento da juíza com o procurador eu sei disso desde o dia que eu fui condenado eu tenho essa informação porque eu conheço muita gente no Brasil inteiro e imediatamente me bateram ó são casados mas até que eu não eu fiz diferente eu agi de modo diferente de certas ações do ministério público que primeiro acusa pra depois ir atrás das provas eu primeiro quis ter a prova em mãos e eu tenho a prova daqui a pouco Augusto pega aí o documento daqui a pouco a gente vai botar o documento na tela eu esqueci na verdade deveria ter pedido eu tenho a certidão de casamento eu só tornei pública a questão quando eu estava com a certidão em mãos certidão obtida legalmente tá certo porque entre outras coisas eu não partilho da tese de que se devo recorrer a ilegalidades para obter legalidades porque eu sou o autor da frase também de que os meios qualificam os fins quem defendia uso de provas ilícitas em processo era Deltan Dallagnon era não é Deltan Dallagnon estava nas 10 medidas anticorrupção e eu combati firmemente também por isso tá bom a qualquer momento tendo já a imagem pode colocar na tela é por falar nisso a minha mulher acabou de entrar aqui fala meu amor ah tá bom entrou na live é isso aí tá aí vamos falar o querido Bob Furuia temos mais Deltan Dallagnon vamos lá temos Reinaldo ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba procurador Deltan Dallagnon deu mais uma entrevista dessa vez ao Estadão e segundo ele o procurador-geral da República Augusto Aras tem uma postura uma postura equivocada em relação à operação para Deltan as forças-tarefas são modelos de atuação no Brasil e no mundo alcançaram resultados contra a corrupção antes inimagináveis e por isso devem ser mantidas expandidas e replicadas na conversa Dallagnon também falou sobre o episódio do powerpoint contra o ex-presidente Lula e ele se defendeu aspas embora embora tenha embora tenha se dado dentro da lei gerou polêmicas e desgastes hoje faria diferente agora é importante dizer que o que se disse naquela entrevista coletiva com esforço para ser acessível e didático para leigos constava de modo mais técnico na denúncia apresentada que embasou a condenação do ex-presidente pelo judiciário confirmada em duas instâncias independentes quantas reservas que ele tem a condução do Aras a ele que se entenda com o Aras e diga qual é a reserva agora eu quero falar dessa questão do powerpoint como a gente vê ele próprio se arrepende ele próprio se arrepende mas diz mas insiste na legalidade do que fez e diz que aquilo que estava no powerpoint está na denúncia não é verdade Doutor Noel podia estar em perorações ali a sua denúncia dizia que o tríplex do Guarujá era fruto de quatro contratos três ou quatro agora só essa precisão mas é irrelevante se três ou quatro contratos de consórcios integrados pela OAS com a Petrobras e o apartamento seria fruto desses contratos e você sabe que você não tem essa prova esta prova não está nos altos mas diálogos da Vaza Jato revelaram que você tinha dúvidas dias antes de apresentar denúncia sobre a igidez dessa denúncia justamente porque faltava prova conversa com Sérgio Moura sugere que o powerpoint foi justamente para reforçar para criar uma marola de opinião para justificar aquele troço ali e você sabe disso não é e aí Sérgio Moura condena Lula aplica uma multa tendo os contratos como referência e depois diz em embargos de declaração que este juízo nunca disse que o apartamento derivou dos contratos deve ser uma das sentenças mais aberrantes da história do judiciário brasileiro e a propósito eu acabo de receber aqui e eu não aqui não se obsta direito de defesa de ninguém outro lado contra argumento nada o procurador Deltan Dallagnol lamenta as agressões injustas do jornalista à juíza e ao poder judiciário primeiro não agredi nem juíza nem poder judiciário lá está você não é eu não agredi eu forneci uma informação as especulações do jornalista sobre suspensão não tem qualquer base na realidade ou na lei não na lei tem como não o procurador informa que não tem relação de amizade pessoal ou íntima com o procurador da república Daniel Rosman e não recorda de ter tido qualquer contato com a sua esposa o procurador informa ainda que tomou conhecimento pela imprensa nesta data de que a juíza seria esposa de seu colega de profissão ok tá certo tá dada então você trabalha com Daniel Rosman é doutor é a sua versão todo o meio jurídico do Paraná todos os procuradores do Paraná sabem desse casamento menos você tá dada a sua versão e vamos seguir adiante não não descarte que até inclusive eu perco a ação não descarto não a questão é saber além dos 35 mil que você vai ganhar quem ganha e quem perde se eu perder claro eu perco 35 mil você ganha 35 mil mas é essa a questão pergunto a consciência jurídica do país e suas expressões é essa a questão de fundo e fica registrado aqui que você não sabia que a pessoa com quem você trabalha é casado com a juíza embora isso seja no universo da justiça e do ministério público de conhecimento generalizado tanto é que eu recebi essas informações ato contínuo mas tá dada a sua versão sem agressão a ninguém não agredi ninguém eu passei uma informação ou se contesta a informação ou a certidão não vale a gente não vale a gente não vale